E aí galera da TV Faz, estamos aqui reunidos hoje com quem? Nada mais nada menos que Paulo Guerreiro, o cara que faz a história do MMA cearense, o cara que até hoje está no meio da luta, já está batendo seus 4.5 já aí Paulo, ainda não? 3.8, ele está até brincando aí no Facebook, dizendo galera, vamos botar logo umas rucas para mim antes que eu chegue nos 40, que aí fica feio bater em coroa, né? É, bater em velho, né? Aí galera, hoje estou aqui com ele, vai ser uma honra, um prazer, para quem não conhece a história do MMA dentro do estado, está aqui a lenda viva, o cara que já vem de várias lutas, várias vitórias, vem de duas vitórias consecutivas e teve uma sequência de umas 6 ou 7 vitórias consecutivas já no share dog dele aí, já lutou fora do país, Um cara que representa o estado desde, desde 2000 ali, da beirando, 99, 2000 ali, de 98 em diante o cara já vinha fazendo história no MMA e a galera que chega agora não conhece um pouco, então está aqui Paulo Guerreiro, é uma honra, é um prazer ele receber aqui meu irmão E eu quero saber de você, para começar a entrevista, qual foi a luta que marcou a história do Paulo Guerreiro? Bom, a luta que marcou a minha história foi, foi no dia que, foi na minha primeira luta, no dia que, no dia que eu não era nem Paulo Guerreiro ainda, eu era o Paulo e o Jean, o final de Jean, saudoso, um grande amigo meu, juntamente com seu irmão Fabiano, Fabiano Mesquita, Jean Mesquita, que hoje é prefeito, Fabiano Mesquita, hoje é prefeito de, esqueci até a universidade dele lá, de Santa Quitéria. Eles inventaram, eu chegava brincando com aquele filme best seller, Selvagem da Noite, não sei se tu conhece, que os caras atravessam Nova York, os caras vão para um congresso só de gangues em Nova York, eles matam o chefão lá e o nome da gangue deles é Guerreiros, né, aí um cara que matou o chefão acusou os guerreiros, aí eles começaram a fugir, só que para eles fugirem, eles tinham que sair de Nova York, para a cidade que eles moram, então o percurso, eles pegavam o trem, pegavam o ônibus, então todas as linhas da Nova York estavam atrás deles, e no final os caras batiam com o que matou, o chefão lá, o chefão não, o bandido, batia na garrafa, Guerreiros, iam me pegar, então aí, a minha primeira luta foi contra um, não sei se foi, um aluno da Solira, lá na Fightersport Antiga, e aí quando eu ganhei a luta, nocautei, aí eles começaram a ligar, Guerreiros, Guerreiros, aí pegou, aí foi Paulo Guerreiro, né, foi, então daí já foi um apelido, que a primeira luta, já surgiu, a primeira luta de MMA, de MMA, já tinha uns 50 de Thai Box, aí, pronto, e, então essa história de, eu vou aproveitar isso aí que você falou, já tinha uns 50 de Thai Box, e, a primeira luta foi essa, que surgiu o nome Guerreiro, que é Paulo Dantes, que até hoje, não sei lá, que tá como Paulo Dantes, quem quiser dar uma olhada, pode ficar à vontade, aí, aberto, aí, é livre, e a história do cara, tá aberto, é um livro aberto, então, daí surgiu o nome Paulo Guerreiros, Paulo Guerreiro, perdão, e quem foi que deu esse nome? O Jean, Jean Esquita, Jean Esquita, pronto, então Jean, que morreu lutando com o Minotoro, lá no Rio, no campeonato brasileiro, no Mundial, e teve um ataque cardíaco na hora da luta, e faleceu, felizmente, aconteceu esse incidente com o Jean, e o Paulo Guerreiro, até hoje, traz esse nome aí, e, consequentemente, já fazer uma homenagem também, a esse grande amigo, é, e, você falou, os problemas de Thai Box, o senhor Ben 50, o que é que você acha dessa galera aí, que tá lutando hoje, é, moitai, lutando, submicho nos eventos, e cai dentro do Sherdog, como luta de MMA? Você tá sabendo isso também? E aí? Cara, eu acho isso uma, 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 uma safadeza grande, né, porque, mancha o nome do esporte, né, já não basta os eventos comprados aí, que a gente tem aqui, em Fortaleza, que todo mundo vê, é, puxando mais sardinha pra uma, pra certa equipe, eu vou citar, não, tá puxando mais sardinha pra certas equipes, né, dando, é, muitas vezes forjando resultados, né, já não basta isso aí, ainda tem a galera que tá lutando, lutando no Muay Thai, e as pessoas lutando no Sherdog, como se fosse, como se fosse de MMA, né, mas isso aí pra eles, não é, não é futuro, porque, mais na frente, eles vão ver a rebordose, porque não vão chegar no nível, como, como, como tem atletas aqui de Fortaleza, que, que fizeram um cartel só pegando galinha morta, pegando galinha morta, quando chega lá em cima, não, não vinga, não vinga, tem muita luta. Isso aí é, é notório, isso aí não, 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 eles não se lutam não. É, porque tem muita luta, galera, que é diferente, o MMA aí, quando bota pra baixo, a coisa aí fica mais estreita, você pode ser bom até no Muay Thai aí, o cara é excelente, mas quando pegar um cara bom mesmo, de luta livre, um cara, de Wesley, aí, meu amigo, velho, é outro nível, é outro nível, é outra história, então, vamos rever aí a galera, dono de evento, prestar atenção nesse bizu aí, porque, tá errado isso aí, não pode existir não, dentro do estado de Ceará, em canto nenhum do mundo, acho que, é, pessoas do UFC, jamais vão, vão admitir uma situação dessa, um lutador com um cartel de 20 lutas, aí, quando você vai olhar, 10 é, de Muay Thai. Isso aí, acho que nem tem um controle, né, porque, é o que as pessoas falam, se eu sou o dono do evento, eu vou botar um monte de Muay Thai e 10 de Muay Thai, aí, o cara que bota no Sherdog, faz o esquema com o lutador e, ah, vou botar aí, eu acho que o safadeza é do cara que tá enviando pro Sherdog, não é o dono de evento não, que eu acho que eles não tem nem culpa, o safadeza é o cara que tá enviando pro Sherdog, o cara que faz o envio do material do Sherdog. Isso aí é muito errado, mas eles vão perder lá na frente, lá na frente eles caram. Eu creio, eu creio que era, esse Sherdog também era pra ser mais ilimitado, e ser pedido vídeos, porque aí você ia ver a luta, tá entendendo? Sherdog, ó, mande o Sherdog, mas mande o vídeo da luta, que aí o cara ia ser obrigado a mandar o vídeo, aí ele ia chegar lá e dizer, isso aqui vai ser barato, isso aqui não é luta de MMA não, tá entendendo? Eu acho que o Sherdog é o mais... É, eu podia botar um vídeo, eu podia botar um link, né? Um link, isso, pronto, exatamente, um link do vídeo, pega o link do vídeo, linka lá no seu e-mail, manda pro Sherdog, o Sherdog vai olhar, é, realmente a luta de MMA passa pro cartel do Cidadão aqui. É verdade. Porque tem que arranjar uma forma de inibir isso aí, porque não tá certo, não tá certo, não tá certo, não tá certo. Travar, porque daqui a um dia vamos dar uma luta de Jiu-Jitsu lá e vamos lutar no Sherdog do Cidadão. Com certeza. Então vamos lá, pra frente. Paulo Guerreiro, já perguntei qual foi a sua melhor luta, agora, Paulo Guerreiro, uma luta que você esperaria ter e não aconteceu, existe essa luta ou não? Existe agora, essa última do BKF agora, que eu treinei bastante, como as pessoas que me acompanham no Face, no Twitter, em outras redes sociais, e eu treinei bastante lá, o Esteval. É, acordava quatro horas da manhã pra pedalar, pra correr, foi um satisfício esse meu treino, mesmo com lesões, né, o meu treino sempre aparece, o hotel é verdadeiro, o hotel é verdadeiro, é que a gente tá sempre lesionado. E aconteceu aquela, aquela fatalidade lá comigo, né, eu levei aquela joelhada, pegou de baixo pra cima e arrancou a minha coquilha, não sei, cargas d'água mudaram o resultado, porque o Fernando Moura tava lá, juntamente com os médicos, eles viram, quando eles tiraram meu short, ele viu que a minha coquilha tava lá em cima, entendeu? O Arthur tava na hora, o Plênio, o Orestre, meu fisurgista, tava na hora também, então eles viram quando ele falou assim, caralho, a, 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 desculpa aí, a coquilha amassou, o Arthur falou assim, o Fernando não pode ter amassado, tá fora do lugar, e bicha, é mesmo, tá fora do lugar, e ele tava em cima, então deram o resultado, é, no contas, e agora o Michel Dogue tá no resultado da derrota. Então o árbitro do momento era o Fernando Moura, era o Fernando Moura, né, ele viu que, que a coquilha tava, ele viu, ele falou, ele tomou, ele que abriu meu short, ele que, que, quando ele abriu meu short, ele viu, caramba, o que ele tá, tá fora, é no contas, entendeu? Então, não sei, por cargas d'água, ele mudou a, a situação, né, eu não vou, tô aqui acusando esse rapaz, que ele, ele, pra mim, não, 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 não vai fazer a diferença, não vai fazer a diferença, não tem qualificação, eu acho que ele não tem qualificação pra ser árbitro, eu acho, sei. Antigamente a gente via as lutas, cara, eu tô com nesse assunto, antigamente, eram lutadores, renomados, que eram árbitros das lutas, muitas das lutas que eu vi, eu fui lá em fronte, nos eventos, pronto, eu vi aí, eu vi eventos, isso, eu vi você arbitrando ali, então, assim, lutadores que tinham experiência com a luta, que lutavam, e tinha um nome na luta, era que eram os árbitros, hoje não, hoje a pessoa faz um curso, e é um árbitro, o que é que tu tá achando dessa nova geração de árbitros? Eu acho que não é, eu acho que não é, não é errado, você fazer curso disso, curso daquilo, mas, mas, por outro lado, tem muita gente que tá caindo de paraquedas, que não, que, sei lá, quatro anos atrás era aluno, e agora já disse que, já disse que tem 15 anos de Muay Thai, tem, tem, tem nove anos de Jiu-Jitsu, eu acho que as pessoas estão entrando na mentira, estão entrando na própria mentira dele, entendeu? Então, eu acho que não é por aí, cara, eu acho que a pessoa tem que se gabaritar, antes de tudo, você tem que ser imparcial, naquilo que você faz, né, se você não for parcial, você pode até adquirir um pouco de respeito, mas, o respeito total você não vai adquirir, porque você tem que ter a sua opinião própria, entendeu? Não é porque o outro tem isso, tem isso, ó irmão, se tu fizer isso, tu sai daqui, não, 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 irmão, quer me tirar a tira, entendeu? Minha opinião é essa, você não pode voltar atrás, entendeu? Você não pode voltar atrás da sua opinião, então, aconteceu, eu fui prejudicado, mas, eu tô aqui, eu tô vivendo, não tô nem um pouco, assim, é, já, já voltei minhas atividades novamente, já tô treinando, eu já acordei muito cedo, já corri, já fiz força, eu e minha galera, já lutou agora, sábado agora teve um evento, até o Festoela, ele fez três lutas, foi três porradas, todas as teorias ele começou a ter no primeiro round de desvantagem, aí o moleque cresceu na luta, e enfiou a porrada em todo mundo, graças a Deus, e, e, o, 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 foi um ótimo evento do Festoela, um abraço pro Eric Brito aí, pro Rogério Brito que fizeram um excelente evento, isso e mais, sem custos, totalmente gratuito o evento, evento amador, né, de onze equipes, nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos a segunda equipe, o investidor da segunda, foi do Maradona de Sampaio, que levou mais pessoas, eu levei só quatro atletas, e, e, terminou o evento, ninguém se machucou, os juízes totalmente imparciais, ficou, entendeu, totalmente, o evento é tão excelente, os atestes ganharam, todos os atestes ganharam o lugar, ganharam o capacete, as equipes campeãs, ganharam o premio ação, ganharam o lugar, as capacetez, além de, a galera não ter para assistir um evento, eles ganharam, sabe, cara, aí tu vê a iniciativa, de uma pessoa dessa, do pessoal Eric Brito, que, 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 é, vai formar atletas, que vai formar pessoas, de bem, que aqui, o cara vê, que luta aquilo ali, ele diz, irmão, eu vou lutar aquilo ali, porque ali não tem marmelada, não tem, não tem, ali eu lutei, não perdi, não ganhei, não venci, e ganhei presente, uma iniciativa louvável, uma iniciativa louvável, sem, sem cobrar entrada, e deu aquele público excelente, foi, foi maravilhoso, parabéns, parabéns aí, meu brother, e o próximo evento, Eric Brito, quer convidar a TV Fight aí, Eric Brito e Rogério Brito, pode me chamar aí, a gente dá um jeito aí, de, é, esse evento, porque não deixa de ser um projeto social, não deixa de ser um evento social, porque chama a comunidade, vai tirar muitos jovens da droga, da sua cidade, 11 equipes, ele botou 11 equipes para lutar, então, um evento, vamos dizer, poucas lutas, mas muitas equipes juntas, reunidas para fazer uma festa, sem custo, e, já que você falou assim, quantidade de equipe, é, um evento de MMA, tu acha que, para fazer um evento desse, nível, BKF, Revolução, é, quantos atletas de cada equipe, tu acha que seria o básico, para você, entrar com, atletas, porque nessa agora, tem uma boa parte de outra, de uma equipe, é, eu estou estourando dois, no máximo, né, de cada equipe, porque, porque, eu acho que, passa de dois, passa de três, eu acho que vira, vira panela, vira, vira uma coisa, vira uma, não, eu acho que não é certo, eu acho que tem que botar, chamar o pessoal para lutar, chamar as pessoas de outras equipes, mesmo que, não mais, porque, um de uma equipe, leva o mesmo, mesmo público, um de um lugar de gente, entendeu, o outro leva mais, leva mais, até para eventos, é até melhor, hoje eu fui lá na High Kick, conversei com o pessoal, tem muita gente que está do seu lado, certo, da sua história, a mãe do Dentão, disse que, você não é o número um não, porque o número um é o filho dela, então, o melhor do mundo é o filho dela, e você é o número dois, mas para ela, então ela é muito sua fã, e disse que está do seu lado, ele apoia, não gostou do resultado, e nós estávamos conversando, e queria saber, se no dia da coletiva, não, eu não recomentei a mãe do Dentão não, não, no dia da coletiva, a gente estava conversando aí, queria saber se no dia da coletiva, você foi chamado, se você foi chamado, para aparecer lá na coletiva, alguma coisa, lhe deram a oportunidade de falar, no dia que eles, e isso que eles fizeram, não, lógico que não deram, lógico que eles sabem, não chamaram ninguém da minha equipe, não chamaram ninguém, fizeram tudo na surdina, como os ratos fazem, os ratos são assim, os ratos eles agem na surdina, eles não agem cara a cara da pessoa, entendeu, e eu não costumo trabalhar assim, eu costumo trabalhar com transparência, entendeu, e eu sou um cara formador de opinião, eu achei, isso eu achei errado deles também, mais uma, mais uma, isso eu achei errado, tanto as lutas casas, as lutas foljadas, as lutas casadas, tanto com a minha ajoelhada, tanto com as lutas que tiveram outros, outros vitoriosos, sem ser os que realmente ganharam, então, e essa, para terminar, essa desfazência, essa coletiva, de eles tentarem denegrir a minha imagem, perante a imprensa, perante ao meu público, que eu suei, suei muito, eu suei, e dei meu sangue para conquistar, isso aí foi a pior coisa que eles fizeram, mas isso aí, a gente só dá o que tem, se eles tem para dar isso aí, fazer o que? Cara, a TV Fágeis está aberta aqui, para qualquer um, qualquer um, da mesma forma, que eu entrei em contato, com todos do BKF, todos não, vou dizer todos, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguém, com as pessoas que me falaram, que era responsável pela BKF, para a TV Fágeis, cobrir o evento, e não tive resposta, eu entrei em contato, com o Paulo Guerreiro, eu entrei em contato, com o Paulo Guerreiro, chamei ele, para dar entrevista, e vou entrar em contato, com vários atletas, como já fiz com o William, que o William estava representando, no BKF também, e deu várias matérias, já entrevistei aqui o Cachorrão, já entrevistei o Mário Pimba, então galera, muitos atletas já vieram aqui, e muitos mais vão vir, isso aqui é um canal aberto, você pode me ligar, se você quiser, eu estou convidando, eu já não vou convidar ninguém do BKF, por conta de, ninguém ter me respondido, quando eu mandei a mensagem, dizendo que queria estar cumprindo o evento, espera só tu ficar famoso, que esse cara te propõe, aí, pode ser que lá no futuro, a gente possa ter um vínculo maior, então, mas agora, estou falando, o que aconteceu no evento, foi essa ajoelhada, que foi, foi o mais falado, e foi defasado a imagem, que não, não tirou o brilho, da história que o cara fez, dentro do Estado do Ceará, quem não conhece Paulo Guerreiro, procura saber sua história, olha suas lutas, e depois fala, o cara é polêmico, ele fala na cara, fala, melhor do que falar pelas costas, estou aqui com o Paulo Guerreiro, quero que ele agradeça agora, os seus patrocinadores, ou, que ele fale mais alguma coisa, com a vontade, para falar, demora um ano, para falar aqui, muitas coisas, porque são muitas, muitas histórias, eu estou, que eu estou, meio um pouco chateado, com o esporte, com o MMA, né, e, estava um pouco chateado, mas, já está passando, essa, essa, essa bobagem, isso aí, mais na frente, eu já estou, quase parando de lutar, então, mais na frente, as pessoas que, as pessoas que, estão fazendo coisas erradas, aí, elas vão sofrer mais na frente, com certeza, porque você faz, você faz aqui mesmo, e, queria agradecer também a você, Esteval, pela sua iniciativa, a TV Faz, aí, e essa transparência, que, eu acho que você, não deve se tornar, mais um, mais um refém, dessa, dessa mídia, pública, que, essa mídia vendável, se você fizer seu trabalho, com transparência, é, eu acredito, você não vai ficar rico, mas, mas, você vai, sua cabeça, vai estar sempre, vai estar sempre bem, vai estar sempre, vai dormir bem, do teu travesseiro, agradecer também, ao, o Tena Comigo, posso dar, pode dar nome, nos empresários, a minha galera, Zeca, Arthur, Smili, Adinado, Hermeto, a galera toda, que Tena Comigo, né, e o Plênio, o Plênio Orestes, da Grace Barra, tá comigo, Tena Comigo, meus, meus, meus apoiadores, aí, Ernaldo, o Fred, é, o Lino, da, da Funcional Life, os caras, que estão sempre comigo, se eu esquecer de alguém, aí, depois, a galera toda, que tá comigo, eu agradecer, é o, olha, esqueci do açaí, meu irmão, o Norberto, que dá sempre aquela força, aquela força mesmo, o Norberto, é, 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 o Norberto, o Norberto, o Açaí, Fight Club, que já tá fazendo até, evento aí, de jiu-jitsu, o cara já tá, já tá rico, é, a negada tá aí, rica, com jiu-jitsu, meu irmão, esse aqui, como já falei pra vocês, Paulo Guerreiro, é, não estou aqui pra defender, história de seu ninguém, não estou aqui pra defender, A ou B, estou pra defender a história do MMA, a história que o cara fez, e graças a ele, chegamos nesse grandes eventos, e, já que ele tá dizendo que já tá perto de se aposentar, Oliveira, vai ter o Oxi MMA aí, se o senhor quiser contratar o cara aqui, pra fazer uma luta, pode ser que o qualquer atleta, ele disse que tá caindo pra dentro, não é não? e, uma ressalva aqui, que eu aceitei essa luta, é, ninguém sabe, quando eu aceitei essa luta, que o Danilo me ligou, ele, se eu lutaria se fosse por 70 quilos, minha categoria é 61 ou 65, então eu lutei na categoria assim, entendeu? pra lutar com ele, né, e, minha categoria é 65, se tiver alguém aí, entendeu? estamos juntos, ou 61, 65, 61, 61, 62, 63, 64, 65, quem tiver nessa onda aí, entre em contato com o Paulo Guerreiro, não tem frescura, liga direto pro cara, fala direto com ele no Face, se precisar for, ele consegue alguns, patrocínio pra ele mesmo, que ele já tem os patrocinadores dele, então galera, entre em contato com o cara, bota o cara aí no AUXC MMA, Oliveira, se estiver ouvindo aí, chama o cara que vai dar certo, tá luto dele aí, um abraço aí também pro, pra academia agora, que a gente vai, nós estamos mudando pra Energy, a Energy, você vai pra Energy? ali pra Energy, vai te buscar o Alcão 255, você acha que a gente, a partir do diazinho, que a gente vai pra lá, todo mundo aqui, o Guerreiro Team, tem que chegar lá, ali perto da praia, ali perto da Abolição. Mandar um abraço pro Mestre Világio, e toda a sua equipe, Paulo Guerreiro, obrigado pela presença aqui, osso! Boa noite, Be ready for your welcome. Boa noite,